A equipe do Grêmio Esportivo Juvenil disputa desde o último sábado a Copa Cidade Verde, no município de Três Coroas, na região do Vale do Paranhana. Equipes de diversas regiões participam da Copa, que é considerada a maior entre categorias de base do país. Com quatro equipes participando, o Juvenil conta com mais de 80 atletas que arrancaram bem na competição. A categoria Sub-17 estreou com vitória e está em primeiro lugar na tabela, assim como a equipe da categoria Sub-13, que também está em primeiro. Já o Sub-15, que estreou com vitória, estava até o fechamento dessa edição em 11º lugar. Mas com a vitória de hoje pela manhã sobre a equipe do Escola Furacão do Paraná, deve subir na tabela. A equipe da categoria Sub-11 perdeu na estreia, mas está motivada para a próxima rodada de classificação e deve entrar com tudo em campo ainda hoje contra o Flamengo de Natal, Rio Grande do Norte. O Sub-17 enfrenta às 17h o Boa Vista, do Rio de Janeiro, e o Sub-13, às 18h45, enfrenta o Casalar de Santa Catarina.